Olá, antes de começar o vídeo já peço para vocês darem uma força para o canal, se inscreva, curte e comenta bastante. Vanderlea Charlupe Bueri Salim, cujo nome artístico é Vanderlea, nasceu no dia 5 de junho de 1944, em Governador Valadares. Ela é uma cantora, compositora, atriz e instrumentista brasileira de ascendência libanesa. Ela ficou famosa durante o movimento da jovem guarda, fazendo sucesso ao lado dos amigos Roberto Carlos e Erasmo Carlos em um programa de televisão. Atuou como atriz principal no filme Juventude e Ternura de 1968, dirigido por Aurélio Teixeira, e também contracenou com Roberto e Erasmo em Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa de 1970, dirigido por Roberto Farias, entre outros filmes. Infância Nascida em Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares, Vanderlea descendente é descendente de libaneses, e passou a infância em Lavras, logo depois se mudou para o Rio de Janeiro com a família aos 9 anos de idade, na esperança de uma vida melhor, sem desconfiar que ela se tornaria uma das mais importantes cantoras brasileiras. Carreira Aos 10 anos, ganhou concursos de rádio e lançou seu primeiro símbolo em 1962. No ano seguinte, seu primeiro LP, Vanderlea, foi lançado pela Disco CBS, então subsidiária da Columbia Records, na gravadora, conheceu Roberto Carlos, com quem namorou brevemente, e Erasmo Carlos. Em agosto de 1965, passaram a apresentar o programa Jovem Guarda na TV Record de São Paulo, exibido nas tardes de domingo, o programa teve uma das maiores audiências da época e lançou diversos artistas. Vanderlea e Sally Campelo foram as primeiras estrelas do rock brasileiro, ela também participou de filmes ao lado de Roberto Carlos, após o fim da Jovem Guarda, deu continuidade à carreira de cantora pop. Actualmente canta os seus maiores êxitos, como para o casamento, na versão de Louise Keller. Aos 15 anos de idade, ela cantava em casas noturnas, e por ser menor de idade, teve que pedir autorização ao juizado de menores e aos pais para se apresentar. Inicialmente, seu pai não aceitou sua escolha profissional, mas com o tempo percebeu que sua filha tinha grandes talentos musicais. Vida pessoal Vanderlea passou por muitas perdas em sua vida, a primeira ocorreu quando ela tinha 10 anos, quando ficou arrasada ao saber que sua irmã mais velha havia sido morta por uma bala perdida, este evento afetou profundamente Vanderlea e toda a sua família. No início da carreira, aos 16 anos de idade, começou a namorar Zé Renato, filho de Chacrinha, eles ficaram noivos alguns meses depois. Depois de 7 anos juntos, aconteceu uma tragédia, Zé sofreu um acidente e ficou paraplégico, Vanderlea então entrou em forte depressão e, com o tempo, o relacionamento dos dois entrou em crise porque ele não queria ser um fardo na vida dela, apesar de lutar por ele, ela respeitou a decisão de Zé e se separou do noivo. Após a separação, ela namorou vários cantores e compositores da época, ela também teve um breve relacionamento com Roberto Carlos. Mais tarde, ela conheceu o guitarrista chileno Lalo Corrêa, mais conhecido como Lalo Califórnia, os dois começaram a namorar e logo se casaram. Em 1982, nasceu seu primeiro filho, Leonardo. Em 1984, ocorreu uma tragédia, Leonardo se afogou aos 2 anos de idade, o menino estava andando de triciclo e acidentalmente caiu na piscina. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O casal teve mais duas filhas, Yasmin e Jade, os dois têm menos de 2 anos de diferença de idade e nasceram no final dos anos 80. Ela passou por outras perdas, como a morte de seu pai, que a afetou profundamente, e pouco depois, em 1996, seu irmão morreu de AIDS, que a mergulhou em depressão e supostamente a levou a um câncer uterino, exigindo uma esterectomia. No entanto, ela conseguiu recuperar a saúde e o ânimo. Ela ainda é casada com Lalo, mas moram em casas separadas, e a cantora diz estar muito feliz assim desde que percebeu que morar junto não combinava bem com eles, e o casal prefere uma relação mais independente. Em entrevistas, ela revelou se sentir incomodada com a fama, que lhe trouxe problemas ao longo do tempo. Como quando ela dirigia seus carros importados na rua, pessoas de origem humilde apontavam para ela e comentavam, lá vai Vanderlea com seu carro chique. Isso a incomodava, pois ela dizia que já foi muito pobre e entendia as lutas dos menos afortunados, mas ninguém reconhecia isso. Desde a época da jovem guarda, ela foi apelidada de Ternurinha, o que inicialmente não a agradou, e chegou a pensar em lançar uma campanha para mudar isso, no entanto, ela se acostumou com o tempo e acabou aceitando. Outro apelido que recebeu na época da jovem guarda foi Vandeca. E você, já conhecia a história de Vanderlea? Comenta aí embaixo, curte e me segue para mais vídeos como esse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.